Caio, Passos, uma quadrilha de sequestro relâmpago Elas querem o Caio Passos E o silêncio é ovo, e o brabo tem nome Foi a fuga e tá rolando, Bruno, eu vou te falar Oi, os homens tão na cola, fora no céu me curar Aí, Shibex, se liga, vamo botar o terror Bota o míssil teleguiado pra se guiar, tô botando Na tensão do volante, o Bruno tá do meu lado É um sequestro relâmpago, o bonde tá preparado E o menor do nosso lado, tá passando de Toyota Se liga num brinquedinho, que esse menino corta Se liga aí vacilão, pois vê se não toma um susto E o menor tá de Toyota, portando um fuzil rosto Pois nós não marca bobeira, domina a situação O valor desse regate vai custar só um milhão Olha quem tá nos seguindo, Jibex, vou te falar É a blaze dos alemão que cola só pra trás SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão, perigo E o errado é fuzilado São a blaze dos alemão que cola só pra trás Molex formados, tem faculdade especialista em criminologia Assalto, bancários, tráfico, interesse, estoque fechado de pote legal As peças na mesa bolamos um plano A próxima vítima quem eu não sei vai ser na zona do que vamos atuar Porém, ação, esse assalto Piquinho, homem, meu malo, espada e papista Sem medo nenhum, é só mal até cá Treinado, não faz dos mal, é terrorista Verme, te prepara pra provar o poder Se tudo é o pé, compra aquele salão, te rádio Que é na bala, a lenteira é porra Bala, a lenteira é porra SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão, perigo E o errado é fuzilado É fuzilado São a SP Caio Paixão Elas quer o Caio Paixão Canal do State Fuck E o Bravo tem nome Caio Paixão Uma quadrilha de sequestro relâmpago Elas quer o Caio Paixão E o Canal do State Fuck E o Bravo tem nome Oi, a fuga tá rolando Bruno, eu vou te falar Oi, os homens tamo na cola Para não saber curar A IGVAC se liga Vamos botar o terror Bota o míssil teleguiado Pra seguir a dobro Na tensão do bolote O Bruno tá do meu lado É um sequestro relâmpago O bonde tá preparado E o menor do nosso lado Tá passando de Toyota Se liga no brinquedinho Que esse menino corta Se liga e vacilão Pois vê se não toca um susto E o menor tá de Toyota Portando um fuzil rosto Pois nós não marca bobeira Domina a situação O valor desse regate Vai custar só um milhão Olha quem tá nos seguindo O GBEX, vou te falar É a blaze dos alemão Que cola só pra trás SP é assim Nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido Profissão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado São Paulo SP Moleque formato Tem faculdade especialista E criminologia Assalto, bancários, trafico Intense, estoque fechado De pote legal As peças na mesa Volamos no plano A próxima vítima Quem eu não sei Vai ser na zona O que vamos atuar Porém, ação Esse assalto O pique homem Pou mal O espadinho pra pista Sem medo nenhum É tão mal Até cá Treinando no prédio Os mano é terrorista Vermite Preparar pra provar o poder Se tudo é o bem Cumpre aquele sal Antirraio Que é na bala Nem tem a coisa Farra, nem tem a coisa SP é assim Nós corremos pelo certo E o certo é tal Sangue de bandido Profissão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado São Paulo SP Caio Paixão Elas querem o Caio Paixão E o brabo tem nó E o brabo tem nó E o brabo tem nó Oi, os homens E os homens tão na cola Para não se aberturar Ai, Chibet se liga Vamos botar o terror Bota o míssil teleguiado Pra seguir a dor Na tensão do volante O Bruno tá do meu lado É um secreto relâmpago O bonde tá preparado E o menor do nosso lado Tá passando de Toyota Se liga no brinquedinho Que esse menino corta Se liga e vacilão Pois vê se não toma um susto E o menor tá de Toyota Portando um fuzil rosto Pois nós não marca bobeira Domina a situação O valor desse regate Vai custar só um milhão Olha quem tá no SIG No GBX Vou te falar É a place dos alemão Que cola só pra trás SP é assim Nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido Provisão perigo E o errado é fuzilador É fuzilador São Paulo SP Moleque formato Tem faculdade Especialista em criminologia Assalto bancários Trafico intenso Stock fechado De pote legal As peças na mesa Volamos um plano A próxima vítima Quem eu não sei Vai ser na zona Do que vamos atuar Porém ação Esse assalto Fique homem Pou mal As pá de papista Sem medo nenhum É tomar lá até cá Treinado na praia Os mal é terrorista Vermite preparar Pra provar o poder Se tudo é o pé Compre a questão Não te raja Que ela fala Nem tem a pôr Fala nem tem a pôr SP é assim Nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido Provisão perigo E o errado é fuzilador É fuzilador São Paulo SP Caio Paixão Elas querem o Caio Paixão Canal do Titefuck E o brabo tem nome Caio Paixão Uma quadrilha de sequestro relângue Elas querem o Caio Paixão Então a palavra é prata E o Titefuck Canal do Titefuck E o brabo tem nome Oi a foguíta rolando Bruno eu vou te falar Oi os homens tamo na cola Para nos aberturar Aisbex se liga Vamos botar o telô Bota o míssil teleguiado Pra seguir a dobô Na tensão do bolote O Bruno tá do meu lado É um secreto relâmpago O bonde tá preparado E o menor do nosso lado Tá passando de Toyota Se liga no brinquedinho Que esse menino corta Se liga e vacilão Foi ver se não toca um susto E o menor tá de Toyota Portando fuzil rosto Oi nós não marca bobeira Domina a situação O valor desse regate Vai custar só um milhão Olha quem tá nos seguindo Hoje bex vou te falar É a blaze dos alemão Que cola só pra trás SP é assim Nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido Provisão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado São barra SP Moleque formados Tem faculdade especialista Em criminologia Assalto Bancários Tráfico intenso Stock fechado De pote legal Espeça na mesa Volamos um plano A próxima vítima Quem eu não sei Vai ser na zona Do que vamos atuar Porém ação Esse assalto Fique homem Vou mal Lá espa de papista Sem medo nenhum É só mal até cá Treinador Não vai dos mal É terrorista Vermite Preparar pra provar o poder Tentro é o pé Com frequência Antirradio Que ela fala inteira Porém Fala inteira Porém SP é assim Nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido Provisão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado São barra SP Caio Caio Paixão Elas quer o Caio Paz Ela está em Gato Canal do Sites F Normal E o Brabo tem lodo Caio Paixão Uma quadrilha de Sequestro Relântapolis Ela quer o Caio Paz Cira a dí支 Mas não acontece E o silêncio é ouro E eu vou tá sendo Eu vou tá sendo Mas tô indo creditável Quando eu. Osta dividor Foi X Prometão na cola para a nossa mistura Aí Shibex se liga, vamo botar o terror Bota o míssil teleguiado pra seguir a dor Na tensão do bolote, o Bruno tá do meu lado É um sequestro relâmpago, o bote tá preparado E o menor do nosso lado tá passando de Toyota Se liga no brinquedinho, que esse menino corta Se liga aí vacilão, foi ver se não corre o suco E o menor tá de Toyota, portando um fuzil rosto Hoje nós não marca bobeira, domina a situação O valor desse regate vai custar só um milhão Olha quem tá nos seguindo, Jibex, vou te falar É a place dos alemão que fala só pra trás SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado, sangue de bandido, bluf e são perigo E o errado é fuzilador, é fuzilador São Bás e P Moleque formato, tem faculdade especialista em criminologia Assalto, bancários, tráfico intenso, estoque fechado de pote legal As peças na mesa, bolamos um plano A próxima vítima, quem eu não sei, vai ser na zona do que vamos atuar Porém é só esse assalto Pique homem bom, mas nós pá de papista Sem medo nenhum, é tão malato, é pé Treinador, não perde os mano, é terrorista Verme te preparar pra provar o poder Se tu é o pé, cumpre aquele salão, te rádio Que ela fala a lenteira, porra Fala a lenteira, porra SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado, sangue de bandido, bluf e são perigo E o errado é fuzilador, é fuzilador São Bás e P Caio, paixão Elas quer o Caio Paz Caio, paixão Canava, está aí to fuck E o bravo tem nome